E no vídeo de hoje, mais uma denominação histórica, Igreja Presbiteriana Independente. Mais um vídeo da série Breve História do Protestantismo do Brasil, de Alderí Souza de Matos. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Se inscreva no canal, comenta, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações. Essa igreja surgiu em 1903 como uma denominação totalmente nacional, sem qualquer vinculação com igrejas estrangeiras. Resultou do projeto nacionalista de Eduardo Carlos Pereira. Em 1907, tinha 56 igrejas e 4.200 membros comungantes. Fundou um seminário em São Paulo. Em 1908, foi instalado o sínodo, inicialmente com 3 presbitérios. Mais tarde, em 1957, foi criado o Supremo Conselho, com 3 sínodos, 10 presbitérios, 189 igrejas locais e 105 pastores. Seu jornal oficial era o Estandarte, fundado em 1893. Após o Congresso do Panamá, em 1916, a Igreja Presbiteriana Independente aproximou-se da Igreja Presbiteriana do Brasil e das outras igrejas evangélicas. A partir de 1930, surgiu um movimento de intelectuais, entre eles o reverendo Eduardo Pereira de Magalhães, neto de Eduardo Carlos Pereira, que pretendia reformar a liturgia, certos costumes eclesiásticos e até mesmo a confissão de fé. A questão eclodiu no sínodo de 1938. Um grupo organizou a Liga Conservadora, liderada pelo reverendo Bento Ferraz. A elite liberal retirou-se da Igreja Presbiteriana Independente em 1942 e formou a Igreja Cristã de São Paulo. A Igreja Presbiteriana Conservadora foi fundada pelos membros da Liga Conservadora em 1940. Em 1957, contava com mais de 20 igrejas em quatro estados e tinha um seminário. Seu órgão oficial é o Presbiteriano Conservador. Filiou-se a Aliança Latino-Americana de Igrejas Cristãs e a Confederação de Igrejas Evangélicas Fundamentalistas do Brasil. Igreja Presbiteriana Independente após 1964. A Igreja Presbiteriana Independente, IPI, inicialmente teve uma postura menos rígida que a presbiteriana do Brasil. Mas a partir de 1972, tornou-se mais inflexível quanto ao ecumenismo e à renovação carismática. Em 1978, Ad emitiu aos seus presbitérios os três primeiros missionários da sua história, Richard Irwin, Albert James Reassoner e Gordon Trell, que antes colaboraram com a Presbiteriana do Brasil. Em 1973, um segmento separou-se para formar a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, que depois se uniu a um grupo semelhante, egresso da Presbiteriana do Brasil, formando a Igreja Presbiteriana Renovada. Porque nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe e ative o sininho das notificações.